Repare neste carro que está estacionado, ele é atingido por um outro veículo, com a força do impacto é impulsionado para frente. A mulher que causou o acidente chega a descer para ver o estrago, depois vai embora. O veículo que aparece nas imagens que foi atingido é esse aqui, olha, vermelho, ele teve a traseira bastante danificada, olha só a situação do para-choque. O vídeo não mostra, mas depois a mulher que causou o acidente, ela desce do carro, anota em um papel o telefone de contato e coloca bem aqui na maçaneta. O carro é do Lucas, mas olha o que parecia que estava tudo certo, né? Porque a mulher colocou o telefone ali, viu o papel, pensou menos mal. Falei, não, pelo menos a pessoa deve querer resolver o problema, né? O estrago que ela fez. Quando eu liguei, número inexistente. Saiu o vizinho aqui da porta, me avisou, falou, nossa, não é caçou para ver quem era o dono do veículo e nada. E eu estava lá dentro, só que estava muito som, muito barulho e eu nem estava ligando. Aí ele me falou, não, não é caçou e tal, aí como não achou, ela deixou um papel aqui com o número dela, pode ligar aí. Quando eu liguei, não deu nada, número inexistente. Tem as gravações dela batendo, tem as fotos, tem a foto da placa. A câmera consegue pegar a placa dela, só que não consegue pegar o número. Não dá para identificar. Não dá para identificar o veículo. Mas, ô Lucas, conta para a gente, você já ouçou, sabe mais ou menos quanto vai ficar esse prejuízo? Vai ficar, fui no mecânico, fui no lanterneiro, vai ficar em torno de 1.200 reais esse prejuízo. Dinheiro que, nesse momento, é bem complicado, né, cara? É, nesse momento, está meio difícil, né? Para todo mundo está difícil. Para todos nós, está difícil. Então, vai ficar meio complicado, né? E eu queria achar essa mulher, né? Porque ela assumiu o erro que ela fez. Porque já aconteceu comigo, já ter estragado alguma coisa da pessoa, mas eu assumi meu erro, né? Fui lá e resolvi. Então, eu queria ver se alguém conhece as pessoas através das imagens, dos vídeos, dela saindo do carro e tal. Talvez deve conhecer ela, né? Ou ela mesmo ver, se reconhecer nos vídeos, nas fotos e me constatar, né? Me procurar. A gente está torcendo, né, Lucas? Para que esse número errado aí não seja má fé e sim um equívoco ali no nervosismo, né? Sim. Porque do jeito que ela vê na batida, só tem duas hipóteses. Não tem outra. Ou ela estava bêbada ou ela estava mexendo no celular, usando o celular. Porque não tem como. Nas imagens, vocês veem aí, não tem como. Não tem como dizer outra coisa. Ou ela estava mexendo no celular ou estava bêbada, né? E outra coisa é esse negócio do bilhete. Duas coisas também. Como saiu o pessoal que estava lá no açaí, que estava ali na sanduicheria, saiu e o vizinho aqui também saiu, o que é que ela pode ter pensado? Não, vou deixar ali o bilhete, né? E vou colocar um número errado, mas ele não vai me achar. Ou então, ela pode ter colocado, ficado nervosa e colocou algum número errado, um DDD ou, né, colocou algum número errado. Você está torcendo para ser a segunda opção, né, cara? Porque você precisa... Eu estou torcendo para ser a segunda opção, né? Que ela seja uma pessoa de bom caráter, né? E assuma o erro. Porque meu carro estava parado, né? Certo, na mão, sem nenhum... Atrapalhando ninguém. Você faz um apelo, né? Para quem souber, quem conheceu, até mesmo, se ela estiver assistindo, é que entre em contato. Sim, se ela estiver assistindo e quiser me procurar, não vou brigar, não vou xingar, não vou fazer nada. Só quer recuperar o perjuízo? Só quer recuperar o perjuízo que ela cometeu. Que foi um prejuízo muito grande.